O nosso programa tem de viola bem afinada Uma pronúncia satia, uma ideia bem sonhada Pra que a nossa galera nunca fique desprezada No programa tem toada e verso feito na hora Pra quem está bem pertinho, pra quem está lá por fora Pra quem ama a cantoria, quem o improviso adora No nosso programa agora tem viola e tem conuta Um linguagem bem compreta e uma mente que discuta Que é para dar alegria a quem o programa escuta No programa tem discuta, repetista, improvisando Coisa boa da cadência que a gente está arranjando Pra voar e ter de fora o que se age espinando Nesse programa eu cantando se encontra a frase antiga Pai gente que tem um feijual e pelo que tem a lúdiga Que é para os fãs da cantoria não ficar seu rica No programa tem cantiga, repetista, que canta Que fala na folha verde tudo que contém a planta Porque tá desencantado, a gente canta e canta Nessa programação santa tem olhar e tem sorriso Tem a casa, tem o teto, tem a parede e o piso E o som de viola voa mexendo com o improviso Nesse programa e pro improviso tem coisa realidade Onde se canta poema, onde desperta a saudade Onde não se demitia, onde se fala a verdade No programa de verdade tem um gorjeito vem, vem O sancho orando perto e Jesus dizendo amém E de tudo que é bom cantado no nosso programa vem Nosso programa também tem cantador tarimado Onde se fala em fazenda, onde se fala no gado Onde se fala no presente, onde se fala o passado No meu programa é roçadinho, o herói da agricultura O gorjeito, o passarinho, o avô da tarnajura E é pra o povo saber que aqui é cultura Aqui é a nossa cultura, sempre, sempre estou lembrando Nas ondas da raiovela, as notícias vão voando E a saudade do povão que a gente está matando No programa estou mandando, tem a voz da Pinta Silva O gorjeito do canário e o canto da patativa Aqui é pra o povo dizer que tem poesia viva Aqui tem voz positiva, poesia e tem baião Pra quem ligar o seu raio, ficar prestando atenção Pra o povo ficar sabendo se somos poeta ou não Aqui hoje tem sertão, águas sujas do barreiro O leite branco da vaca e o atolho do barreiro O que é pra o povo saber que é flor glória o brasileiro Nesse programa certeiro tem música espetacular Pois tem canções de amor pra homem se apaixonar Coisas boas da viola pra ninguém não reclamar Tem pescador no mar, tem pescador no mar, tem bar que tem canoa Peixe que nata na água, passarinho que canta e voa E é pra o povo dizer que programas são boas No programa é cães, coisa boa que se canta e faz sucesso Onde se fala o mundo, o Brasil e o progresso E a natureza divina, a felicidade eu peço Aí nesse programa eu peço pra Jesus me ajudar Para cantar a cascata, o céu, a terra e o mar Aqui pra o povo ouvir da poesia gostar Hoje é aqui pra cantar todo o temporal grima Através do meu repente, do baião e minha rima Pra honrar esta terra bela que eu vivo morando em cima Nesse programa tem lima e o azedo do limão Com a braca do canal, o bico que tem gavião E de tudo a gente mostra na nossa programação No programa tem baião, sempre tem passapos e fogo Com a maturização e do amigo que acabou Cultura da nossa gente, de tudo a gente tentou Aqui tem viola e toco, tem verso, tem propaganda Tem até maracatu e também se canta a ciranda E afinal nesse programa se canta o que o povo manda A terra o arco ele tem o nome dela A brisa quando passa trai o cheiro seu O meu coração cabe eu e ela O coração dela cabe ela e eu O meu coração cabe eu e ela O coração dela cabe ela e eu Você pra mim é uma joia rara Meu livro do campo foi da primavera Quando eu saio de casa você fica triste Mesmo demorando você me espera Seu gesto bonito parece uma santa Mas sendo abusada você vira fera Ela é o arco ele tem o nome dela A brisa quando passa trai o cheiro seu O meu coração cabe eu e ela O coração dela cabe ela e eu Se por acaso alguém salta a piada Se eu tiver por perto eu me desconcentro Você pede rindo que eu não entro em banco Pra me obedecer e eu pari e eu pari e não entro Porque sua voz é um tranquilizante E me tranquiliza por fora e por dentro Até do arco ele tem o nome dela A brisa quando passa trai o cheiro seu O meu coração cabe eu e ela No coração dela cabe ela e eu Confesso que me rendo aos seus carinhos Quando estou distante escuto a sua voz Você conversando me levante Quando a gente está debaixo dos lençóis Quando tiver tempo eu vou pedir o tempo Eu não roubo o tempo que Deus deu pra nós É no arco ele tem o nome dela A brisa quando passa trai o cheiro seu No meu coração cabe eu e ela No meu coração dela cabe ela e eu No meu coração cabe eu e ela No meu coração cabe ela e eu Oh, linda criança, milagres e sonhos Ao frio dos sonhos de um pai que te ama O hoje escompeta de uma noite e tarde A felicidade te abraça e te chame Tua mãe te beija, teu pai te acarinha E a tua roupinha tem cheiro de flor O teu choro e o baixo, meu coração sente Teu riso inocente, me enche de amor Escavo cheiroso da divina flora Onde o amor mora com toda a verdade No alto do céu da Virgem Maria Jesus te envia graças e bandas Tua mãe te beija Tua mãe te acarinha E a tua roupinha tem cheiro de flor Eu chorinho baixo, meu coração sente Teu riso inocente, me enche de amor Os pássaros trindam na verde floresta E dando uma pedra de pura harmonia Eu sinto que os anjos do céu vão louvando Temigo louvando o teu divino dia Belas nuvens passam sem pés e atalho Te dando um montalho do santo horizonte Tu veis adorável com esse teu riso Parece narciso bebendo na pão Não há quem não queira te fazer carinho Beijar teu rostinho da cor de rumão Estás tão feliz desta primavera Que o mundo te espera de um novo amanhã Estás tão feliz desta primavera Que o mundo te espera de um novo amanhã Você aí está sabendo quanto é triste Quando assiste de um poeta esta canção Convendo os entre um novo amanhã Sinto a meu lado só a jeuneiga solidão A quem me dera eu estar contigo aí Se tu pudesse me ficar comigo aqui Tu és a única criatura que eu adoro E tanto eu choro com vontade de te ver Mas a distância que separa nosso amor A minha dor eu reparto com você A todo espaço a saudade está comigo E sei que ela também está aí contigo Toda tardinha quando vai morrendo o dia Ave Maria é o padre e reza na matriz Passa uma prece aos santos do sacramento Neste momento pra comigo ser feliz Ao teu lado tenho tudo em minha vida Minha querida declara ainda não quis Ao teu lado tenho tudo em minha vida Minha querida declara ainda não quis Minha vida é um romance de tristeza e ilusão Parece que o destino quer me fazer traição Minha esperança é perdida Quando eu conto a minha vida Já doi em qualquer coração Já amei, já fui amado Já vivi, pensado que sei Já gozei a minha infância Já tive um bom aproveito Gozei minha mocidade Sem pensar que a saudade Vinha morar no meu peito Na noite de sol contorno Eu fui dançar no salão Avistei uma garota De uma linda feição Me convidei pra dançar Eu senti o amor entrar Dentro do meu coração Eu perguntei a garota Se ela era comprometida Ela aí me respondeu Nunca me nem fui querida Consagrei nesta amizade Que vem trazendo saudade Pra recortar a minha vida Pois e passando cem meses Desta amizade da gente Mas o destino não guia Que nosso amor fosse à frente Veio a morte enfurecida E carregou minha querida Eu amava loucamente Um dia fui avisado Que a garota adoeceu Fui urgente à casa dela Saber o que aconteceu Nesta hora de aflição Estava com enço na mão Pegou o enço e me deu Pedir-se desenganado Pra ver o mal não Dei mais cura Vou morar no cemitério E vou viver na sepultura Se despediu dos seus pais Deu adeus pra nunca mais Esta morada é a matura Comigo eu guardei o lenço Que recebi da mão dela O ojo da cor da saudade Porta de letra amarela Que me deixou com lembrança Que só resta a herança Do amor que eu tinha ela Um a um é que me um sei A letra do nome céu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando eu de lágrima chorava Deus triste e branta enxugava O lenço que ela me deu Quando eu de lágrima chorava Deus triste e branta enxugava O lenço que ela me deu Mãe na céu quem disse a gente Eu mesmo eu me maravilho Eu ensinei o meu filho Mas foi tudo diferente Foi pra ele ir pra frente Ir pra escola aprender bem Ir pra boas coisas fazer É o que eu sei ensinar Quem bate pra ensinar Quem bate pra ensinar Pra ensinar O abate Trata o filho com respeito Não lhe tem uma lapada Sua mente está guardada Pra fazer do mesmo jeito Não crie com preconceito Crie pra ele embranquecer A vida sobreviver Crescer e multiplicar Quem bate pra ensinar Quem bate pra ensinar Tá ensinando bater Não machuque uma criança Saiba que ela é legal E não procure fazer mal Perante a vizinhança Porque a mesma criança E o mesmo pode fazer Se a causa se acorrecer Quer bater e quer matar Quem bate pra ensinar Tá ensinando a bater Fica o filho revoltado Chamando do pai ruim E de papai bateu em mim Naquele tempo passado Eu ainda estou lembrado Que batia pra valer E eu pude lhe responder Bata que eu vou lhe matar E quem mata pra ensinar Tá ensinando bater E qualquer pessoa grandina Que alguém chega e lhe depende Mas quem a criança aprende Tudo quanto vai em cima Se a cheira é cocaína Se a cheira é cocaína O filho também quer fazer E pode matar e morrer Tudo pode praticar Quem bate pra ensinar Tá ensinando a bater Apanhei Apanhei que só latinha Que quase fujo dos trilhos Não bate bem no desfilo Já levo a vida todinha Meu pai com sorte mesquinha Botava pra derreter E quando eu queria correr Ele ia me pegar E quem bate pra ensinar Tá ensinando a bater Uma criança é verdade Ensine-lhe a sua lição Com amor, educação Com educabilidade E na escola de verdade Ensine-lhe a aprender Na igreja o que fazer Junta o padre rezar E bate pra ensinar Tá ensinando a bater Quem aprende na pancada Fica até bem valente Querendo só matar gente Passa dizendo piada Coisa que não me agrada Pra outro se aborrecer E porque vi o pai fazer Disse ele eu vou imitar Quem bate pra ensinar Tá ensinando a bater Se revolta no jardim Que o pai me deu lapada Ele nunca veio ornada E somente em mago ele vem Quando eu crescer também Isso eu também vou fazer Bateu quase eu pra morrer Mais breve eu vou me vingar E quem abate pra ensinar Tá ensinando a bater Nossa vida é bastante elevada Que eu acho a vida muito bela É bonito se aproveita ela Sem frescura, sem roupa e cachorrada Ela muito merece ser amada Com os pais, com o vizinho e com os mano E até com palestras de cigano Nossa vida também é divertida E muito mais nos braços de uma querida Nos despede em uma terra, uma água A criança é mimada e é querida E aos pais ela pode obedecer Pra lhe dar mais carinho e mais prazer Dá roupa, calçada e dá comida Passear com ela pela avenida Dedicar para ela pelo prano É para não cometer engano Na escola a criança aprende bem Coisas boas nessa vida fazendo Despede, matela, lagoão Vida boa é para a gente manter Com carinho, com paz e com amor Sem ter ódio, nem vaga e nem roncô Pra bastante alegria crescer Nem matar para um dia não morrer É pensar no divino soberano Não se entregue a tristeza e o engano Tem a paz, tem amor, tem a alegria Que assim ele é feliz todo dia No despede em uma treva, uma água Todo mundo quer paz da garantia Não pensar em fazer mal a ninguém Procurando só pra fazer o bem Para ter assistente é garantia Que assim ele é feliz todo dia Que assim ele é feliz todo dia Ai Jesus eu sentei tão obrigado O que assim ele é feliz todo dia E tem uma pena E tem uma pena E tem um amor, tem um amor, tem um amor E tem um amor, tem um amor, tem um amor Essa arte, uma nossa é isso pra ela Pra cantar tudo quanto ele quiser Só não segue aqui porque não quer Mas o plano na mente se revela É um filme que passa em sua tela A mensagem de Cristo do verão Através do seu rito e seu arcão Tem Jesus e nosso Pai te protegendo E cada dia feliz está vivendo Dos despedes, martelo, alagoão Muita noite comigo só bebendo E tocando o som de uma viola Misturando a pintura com coca-cola E muito de repente fazendo E o povo na frente até querendo E dizendo machu-pernambucano E saísse e cantava todo ano Todo fim, o final de uma semana Se arranjava a feira cordidiana Nos despedes, martelo, alagoão Já brincou, já farrou, já tomou cana Tudo isso ele aí deixou Outro rumo ele continuou Que a vida é mais bela, mais bacana Que mais fácil ele já ganha grana Cada dia realiza seu plano Cada dia ficando um veterano Agradece a Jesus toda bondade Por ter mais de seis anos de idade Nos despedes, martelo, alagoão Oh meu Deus, eu tenho tranquilidade O que eu pude bastante obedecer Resolvi muito deixar de beber Eu bebendo era uma barbaridade Capileira já ficou na metade Eu só tenho na vida, eu bebo o plano Entra ano, partando, facilando Sei cantar minha bela serenata Mas viola e muira não me mata Nos despedes, martelo, alagoão Foi todo vagueiro, é corajoso e respeitado Veste o seu jibão de couro, bate uma faca de lado Entra quebrando madeira Igual que é pega-migado Um vaqueiro preparado Jardimão e chuteira Um velho chapéu de couro E entra na catugueira Arriscando a sua vida Pra ganhar a sua fé Quem volta a casa é uma mãe inteira Mostrando todo o seu rino Provando a realidade Prova do ar do carinho Joando o suor do rosto Pra dar o pão pra se ouvir Quando pega um novinho Como ele pega um toro Quando o nosso ele leva Pra beber do bebedor E o salário que ele ganha Já vale baixo pelo amor Sempre merece tesouro O paqueiro do sertão Sela sempre seu cavalo E se monta no balazão Que o raqueiro é sustentável Na fazenda do padrão E guarda-se o seu cavalo E guarda peito e jibão Uma botina e a espora Viaja e fica distante da casa que ele mora Que é pra cumprir o mandado Que o patrão faz toda hora E guarda-se o seu cavalo De botina e a espora Se monta no seu cavalo Corre na chapada alta Que o peito sentiu na bala É, foi quebrando na frente Eles contando o estado Quando muita no cavalo Quebra seu chatel na testa Vai pegar todo o valente Lá por dentro da floresta E sai dizendo a todo mundo Que a vida poeta Quando ele vai pra uma festa Pra qualquer competição Pois fica feliz da vida Quando vira um campeão Quando regressa pra casa Quando seu próprio é da mão O vaqueiro do sertão Se acorda ao contar do galo Desleita devagarinho E passa a perna pro cavalo E corre dentro da montanha E nem sequer sem de uma barra A porta fazenda o carro Mas mesmo assim funciona Às vezes ele é solteiro E do cavalo da carona E não pode pegar um beijo Pra sua querida dona O vaqueiro funciona Dentro da mata fechada O seu alimento é queijo É gostoso que é empalhada Sua matéria forte Sem se viver de nada A sua luta é pesada Mas ele é correto e forte Pega a boa e a profissão O seu cavalo E o seu esporte E pra enfrentar esta vida É que precisa da sorte Seu cavalo é seu esporte Fazendo um apartamento A alegria é vaqueijada A alegria é vaqueijada A construção é seu alegre E com estas coisas ele diz Meu trabalho é o aprezento Às vezes em força o pimento Pela montanha esplendida Seu sofrimento é tirão A sua lida é cumprida E a sequeira vai arranjando O pão sagrado da vida Ele arrisca a sua vida Correndo de serra abaixo Tira leite e penta a vaca E o pão sagrado da vida E o patrão fica dizendo Esse meu vagaio é maio Sem usar de campela A chuva, a diva e o tesouro Com o seu chapéu famoso Com o seu ribão de couro Que a lanceta é quem delisa Nas armaduras de couro Ele vai pegar um touro Bota no chão, ele ferra Vai tanger a vaca É uma lá de cima Duma serra Dizendo quem é o melhor Campeão da sua mel Sobe serra e desce serra Do seu cavalo montado E pra ver se seu padrão Fica muito admirado Bota o boi e bota abaixo Depois deixa em cabremar Ele é desassombrado Trabalha diariamente Num cavalo corredor Ele é bastante decente E o cavalo não deixa o boi Correr muito na frente O vaqueiro inteligente Até seu padrão estima Foi valente, mandigueiro O cavalo se aproxima Pega o boi e bota abaixo E cabresta e senta em cima O seu trabalho ele estima E na luta ele navega Pra pegar o boi valente Toma uma na lutega Pela as pernas Num cavalo Entra lá no mar de velha Pois o cavaleiro não nega A luta sem brincadeira O boi correndo na frente E a vez quebrando madeira E ele arriscando a vida Na arte ganhando a fé O vaqueiro é dessa maneira Que ele é desassombrado Não tem medo de cavalo E nem tem perdo Dá-lhe se firma Firme na luta Quando ele está montado Pois o vaqueiro animado Desse vaqueiro é rochedo Pra ir rebanhar o gato Sai de casa muito cedo O cavalo não se assomba E boiato não me faz ver O vaqueiro não tem medo De pegar uma turina Passa as pernas no cavalo E entra dentro da campina Que lutar é seu prazer E ser vaqueiro é sua vacina Zezé César disse a gente Com toda tranquilidade Minha neta de verdade Fez um aniversário quente Que convidou muita gente Pra sua localidade Estou com felicidade Pelo mal por que eu sou Minha neta completou Mais uma novidade Muita paz e união Estou desejando pra ela Nessa data muito bela De amor de coração Que nunca lhe faz o pão Dentro da localidade Paz amor, tranquilidade Como Deus já lhe abraçou Minha neta completou Mais uma novidade Eu achei muito importante Eu fiquei feliz da vida Que a minha neta querida Foi aniversário em Ande Gabi Gabi que é importante Com toda simplicidade Eu lhe deu felicidade Que tudo isto enviou Minha neta completou Mais uma novidade Desejo muito alegria Dentro do nosso ambiente Toda vida tem potente Com a família em companhia E um pão de quadradia Sempre tem quantidade E desde a primeira idade Que Cristo lhe abençoou Minha neta completou Mais uma novidade No aniversário dela Eu sinto em satisfação Gabi que contém razão E que é uma menina bela Deus tá orando por ela E a santa eternidade E a nossa sociedade A festa comemorou Minha neta completou Mais uma novidade Eu desejo paciência Lá dentro do seu setor Muito carinho e amor E também muita residência Livre da violência Livre da violência Do oito e da maldade Tenha mais tranquilidade Como Deus já te ensinou Minha neta completou Mais uma novidade Estou gostando de você Até demais Já voltei voltar atrás E anular esta paixão Agora é tarde Já não sei se me domino E quem dizia o destino Nem manda no coração Não tenha medo De expressar seu sentimento Se o que eu sinto Você vai sentir também Porque agora O que por ti Estou sentindo Faz muito tempo Que eu não sinto Por ninguém Porque agora O que por ti Estou sentindo Faz muito tempo Que eu não sinto Por ninguém De paraquedas Se eu cair na sua vida Pois assim Ou parecida Com a mesma rapidez Aos poucos tempos De você Fiquei gostando Falei tudo Estou pensando Que me amarro Desta vez Me envolver tanto Não estava Nos meus planos Pra não viver O mesmo filho Do passado Mas quando entrei Na sua vida De repente Mudei de ideia Quero ser seu namorado Mas quando entrei Na sua vida De repente Mudei de ideia Quero ser seu namorado Inteiramente disponível Estou agora Pra nós dois Chegou a hora De um futuro Começar É o momento De falar Pra mundo inteiro Que este amor Tão verdadeiro Que juntos Vamos ficar A você lado Ainda quero ser feliz Passar o inverno Ou toma a primavera Um dia inteiro Um mês completo Um ano todo Tem muita vida Pela frente A vossa espera Nossa língua Nossa língua de matuta O matuta É quem entende Deus é quem manda O trotudo E o repetito É quem entende E quem vai pra canto E apaga E escude Entende A cultura A cultura Quem defende Com a realidade Pura Foi qualquer um ser humano E qualquer uma criatura E eu dou o maior respeito A quem ama esta cultura A nossa bela cultura O povo não ignora Só basta ser repentista Sonha Benito e sonora E é do trabalho Desse que a humanidade adora Pois quem a cultura adora Nunca fica indeciso Vendo o poeta cantar A casa, o teto, o pio Tudo é feito na hora É ter que vir em provis É viola e em provis O que na cultura Até existe Que a gente é quem canta Tem que soltar Consolado E é pra o povo Saber Que a nossa cultura Existe Pois poeta Não desiste De cantar Toda verdade O matrimonio Que habita A campa A propriedade E quando abraçando A viola Até mostrando Morridade Cultura Tranquilidade Que o homem Nela É quem cria Sonha Benito No improviso E transmitir Muita alegria Que se não fosse Cultura Cantoria Nada além Quem toca Quem desce E cria Sem precisar Desaneio Se um disse Que não gosta E conversa Com o arrodeio Até no hino O culpado E tem poesia No meio A nossa cultura Veio Só pra dar Paz e amor Para animar O ragueiro Em um homem Bolador Dá um trabalho Seguro Pra o homem Que é Mandador Foi pra o homem Sonhador Descer Batera Prima Quando Um com o outro Cantando Que a música Se aproxima Às vezes Faça sofrimento Sobre Bailando E latim Nossa cultura Tem rima Tem viola E bajá Tem um trabalho Perfeito Pra quem sabe Trabalhar E quem adivina A cultura Não deixa De escutar Quem nascer Vai cantar Quando vive Improvisando A usa Da poesia Na sua mente Baixando E quando Não tem Cantoria Começa A se preocupar Da cultura Eu venho Portando A terra E o subsolo Feço Curando Da boca E viola Em cima Do morro E dando valor A cultura A quem gosta Eu consolo E poeta Pisa no solo Que foi Nasci de piado Pela plateia Que tem E também É subestimado E a plateia Não rejeita Se fizer Conversa Errar A cultura Eu animado Com ela Não tem Receio Com a cultura Eu trabalho E com ela Eu dou passeio E os teus momentos De luta Eu não acho Nem Seu agando Me puxo Cheio Na minha Estrada Estridenta Meu Pão É de improviso É Jesus Que me sustenta Pra dar Este pão De trigo Sagrado Que me alimenta A cultura Me sustenta Que eu acho A cultura Bela Com ela Eu faço Cantiga Pra plateia Que nos ela Com o soneto Da viola E o verso Rasgando A viola Eu posto Dela E coesia Pra cantar Enquanto Recebo Com o rito E seja Em qualquer lugar Eu sou A condona Arte Quando Eu mando A chamar Cultura É pra Trabalhar E para Prata É entender Para Pouco Explica Tudo E pra Instrumento Remé Que eu Só guardo A tonela Quando Eu fale É Perama 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 Oi Quanto é Belo Padama Perama Este programa Este programa Da gente Está sendo Excelente E o cantador De repente Começa A se esprezar Para Para Prata É escutar Quanto Estamos Vindo E Vindo E A gente O verso Fazendo No quadrão Perama 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 Cultura da nossa gente, este programa excelente Que o caboclo tá de frente, poeta espetacular Pois temos um bem que cantar, espalhando a nossa fama Elogiando o programa do quadrão da Beirama Beirama, Beirama, oi quanto é belo No quadrão da Beirama Pois a galera que ama e quem canta nunca reclama E essa dupla do programa, que é a dupla é titular Temos que cantar decente pra uma plateia de gente Botando a luta pra frente no quadrão da Beirama Beirama, Beirama, oi quanto é belo O quadrão da Beirama É com Deus primeiramente que eu dou um passo a frente Pra andar de gente da forma que precisar Nosso programa no ar é uma verdade pura É mostrando essa cultura do quadrão da Beirama Beirama, Beirama, oi quanto é belo Cantar do mal a futura e cantar do céu A lá pura voa, voa da panajura que ela voa no ar Na saída do verão Na saída do verão que depois cai pelo chão E serve de alimentação no quadrão da Beirama Beirama, Beirama, oi quanto é belo O quadrão da Beirama Quem vive da plantação arranca a batata do chão Pra sua alimentação e pra poder se alimentar O roceio atrapalha e se corta Boa de madrugada mola na subinchada No quadrão da Beirama Beirama, Beirama, oi quanto é belo O quadrão da Beirama Vaqueiro deixa a morada Tira o leite pra coalhada Pra dar para a filharada Bastante se alimentar Já o homem que é roceiro Sai da cama Vem primeiro pra lutar O dia inteiro O padrão da Beirama Beirama, Beirama, oi quanto é belo O padrão da Beirama Correiro da Bahia Quero ver meu bem agora Correiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Eu agradeço a este povo excelente Eu agradeço a este povo excelente Que estava ouvindo a gente E escutou até agora A voz da notícia sonora E a melhor da cantoria E qualquer da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Penso que eu passei na prova Vou vestir meu instrumento Partir pra meu ambiente Eu aposento onde o meu povo mora Vou partir que já é hora Para minha moradia Em Correiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Eu vou partir que já é hora Estou chegando Com a dor acelerada E vou sair de mundo a fora Eu tenho que ir embora Quem está morrendo um dia Conqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vambora 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 Eu vou partir com um carro Lá na pita Rogério é meu motorista Filho que é fascinadora Filho de Nossa Senhora Protege nós todo dia Porque eu estava aí Quero ver meu bem agora Quem, mas eu vambora 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 Quem, mas eu vambora